Enquanto a taxa de desemprego medida pelo IBGE em 2013 foi de apenas 4,3%, o mesmo índice, segundo o Diese, ficou em torno de 10%. O IBGE não considera quem desiste de procurar emprego como desempregado, mas como desalentado. Beneficiários do Bolsa Família que não trabalham também são excluídos da população economicamente ativa, à base para os cálculos. Pessoas que recebem seguro desemprego ou que exercem trabalho informal e têm remuneração inferior ao salário mínimo também não estão desempregadas, segundo o IBGE. O senador Ataídes Oliveira, autor do requerimento da audiência pública, questionou a validade desses dados. O senhor acredita neste pleno emprego e nesse índice de 4,3%? Em momento nenhum o IBGE citou pleno emprego, ou seja, passando sempre ao largo de falar de pleno emprego. O que a gente faz é divulgar as nossas estatísticas, colocando as análises em cima do que está sendo puramente visto ali. O desalentado, a figura dele existe, como existe a figura do sem carteira, do jovem... Mas ele não está desempregado. Para o IBGE ele não está desempregado. Ele não está desempregado para uma recomendação que o IBGE segue orientada pela OIT. Temos uma certa estranheza de considerá-lo como ocupado, não é? Mas, ao mesmo tempo, entendemos, enquanto estatísticos, que temos certas recomendações da OIT a serem seguidas e que tem que existir um padrão a ser seguido. O representante do IBGE explicou ainda que a metodologia de cálculo do desemprego sofreu alterações nos últimos anos para aumentar a abrangência das pesquisas. A face verdadeira do desemprego no Brasil como um todo estava sendo mostrada pela PNAD, mas tinha um problema com relação a não ter essa tempestividade menor, ou seja, você ter isso acompanhado conjunturalmente, a cada trimestre ou a cada mês. O que está acontecendo aqui a respeito do desemprego é mais um índice manipulado, não é? E nós vamos então levar isso para a tribuna, nós vamos levar isso para a imprensa, nós vamos mostrar os verdadeiros números hoje do desemprego nesse país.